Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje guris era pra mais um vídeo daquela nossa série voltando ao passado galera Pra quem não conhece essa é a série que eu jogo os CODs antigos galera O COD 5 e o COD 4, dessa vez estamos aqui no COD 4 Que também pode ser conhecido como MW1 Primeiro Modern Warfare, Warfare, sei lá como é que é No último episódio pra quem viu a gente entrou numa sala com os gringos E os gringos hackearam minha conta tudo aqui e deixaram tudo no level máximo Então por um lado foi bom né galera, já estou com as armas todas tunadas agora Então eu vou jogar aqui com a minha classe de AK47 Eu também tenho aqui minha P90 Vamos ver com qual que a gente joga, depende do mapa Vou dar um corte, vou tentar achar uma partida aqui E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui galera Pipeline, acho que é assim que se fala Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Faz tempo que eu não jogo COD 4 Minha mira não tá muito boa assim no controle do Play 3 Já que agora eu tô acostumando com o Play 4 Vamos embora pro que eu cair aqui com a minha P90 Três barras Eu quero saber porque que não tem mapa Por que que não tem minimapa galera? Acho que essa sala tá hackeada Mas vamos lá, não tem o que fazer aqui Vamos matar os caras velho E eu não procurei pro Hardcore Procurei sala normal Esse cara lá no matinho não dá nem pra ver ele É argentino, por isso que eu tive que dar mil tiros pra matar Opa, eu vi um carinha aqui galera Eu vi um carinha aqui, ele tá lá ó Pode ter outro aqui, tem outro lá Matei, boa moleque Vou pegar meu helicóptero Vamos ver se tem um vagabundo campeão Tá aqui ó Peguei o AV mas não dá pra Não dá pra ver o minimapa velho Assim vocês me fode Vamos lá, ele começou bem o cara aqui Pegamos o streak de 5 Vamos soltá-lo Ih, só tem um lugar pra soltar velho Eu pensei que tinha 3, eu soltei no lugar errado Vamos só matar alguém Vou botar um pouquinho o helicóptero Não matar não, granada Peguei o helicóptero, boa moleque Agora a gente vai pegar outro Vamos lá, 7 barra 1, cara Eu não acredito que eu consegui achar essa sala sem lag Já foi mais 2 pro saco aqui A gente tá matando tudo Mais um vagabundo lá Olha que mira ridícula, matei mais um Tá bom Pô, bem que isso podia funcionar Ai, granada, não Caralho, peguei mais um, peguei mais um helicóptero Helicóptero não Esse negócio aqui, eu não sei o que que é Vou colocar aqui Cara, eu vou vir aqui, ó Ah, sniper Eu não sei porque que todas as armas estão com silêncio Com laser, cara Será que é do jogo? Eu não me lembro, velho Sinceramente eu acho que não, cara Não me lembro de todas as armas estar com laser Eu sei que eu tô 12 barra 2 O meu helicóptero não matou nada Os vezes detonaram ele O helicóptero tá ali, ó O helicóptero tá ali atirando Mas não matou nada ainda Vamos lá, respawn deles Tá pra cá nesse código impressionante Como o respawn demora pra caramba pra virar Vamos ver se a gente pega o vagabundo aqui Os caras, galera Os caras sumiram, não? Tá todo mundo aí, velho Ó o cara paradão aqui Pelo menos se tá com laser Ajuda aqui a dar uns Uns RP Fire A partida não tá tão frenética assim, galera Porque Não sei cadê os caras, velho Os caras sumiram Cadê os caras? Ah, tão lá em cima, ó Nossa, o bagulho matou os caras tudo ali Será que virou o respawn? Pô, fez eu subir até aqui pra virar o respawn Tá de sacanagem, né? Virou essa desgraça Opa, tem um cara aqui Matei Ai, não Não Matei mais um boa, moleque Acho que o EV é dos caras Não O EV não O helicóptero É nosso Tô matando demais aqui Godezada E tá todo mundo 3 barra Não é só eu Ó os caras aqui, maluco Os caras são muito ruim, galera Meu Deus do céu, meu filho Os caras são muito ruim, moleque Vamos soltar nossa parada aqui Vamos soltar nossa parada aqui Ah, velho Olha só que cara bundão, velho Pegou pelas costas Boa Ah, mais um helicóptero Quero pegar mais um helicóptero, velho O helicóptero do cara tá no ar Eu tô matando pra caramba aqui E mereço pegar um helicóptero Mereço matar esse cara aqui também Só no CP Fire maluco Solta o EV que não é pra nada Se não era o EV, ó Strike 21 barra 3, gente Tá arregaçando uns caras aqui Ai Tem uma entradinha aqui? Não Ai Ai, me morre Morre, desgraça Acho que eu tô a 1 aqui do helicóptero O camper Não, agora tem que vai strike Ai, tem de novo, velho Ai, eu sou campeão de morrer pelas costas Ainda é só soltando meus streaks, maluco 23 barra 4 Eu não sei porque que eu tava com 2A Strike, velho Olha só que camper, maldito Um cara por aqui, maluco Um cara por aqui, velho O bom é que demora pra caramba pra acabar o bagulho aqui, cara É só eu que tô matando Oh Oh Olha que camper, cara Velho do céu, meu querido Onde é que ele tava camperando mesmo aqui Nem sei onde é que ele tava camperando mais, me esqueci Olha ali Olha ali Calma com calma Opa Nossa, vi esse cara no susto Na verdade eu tinha visto um lá na frente E acabei vendo esse aqui também Olha o cara lá em cima, galera Sai daqui, sai daqui Corre, 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 corre Ah Ah, mano Os caras tão camperando, velho De novo É o mesmo cara, velho Porra, mano Esses gringos são muito lixo, velho O cara só sabe camperar nessa bagaça Vou perder um cara lá Morre aí, ô camper Preciso de uma sniper Matar aqueles caras que tão lá em cima Caralho, quem que tá me atirando aqui? Ah Morreu pro sniper Puxar uma sniper ou não? Vou dar um tiro de sniper Vou dar um tiro de sniper aqui também, então Que isso? Caralho, o cara matou os dois Nossa, eu nem vi o cara, maluco Isso que é foda não tem minimap Agora vou dar um tiro de sniper Agora eu já tô 27 barra 8 Bom, galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se você gostar, já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um dessa gameplay De Call of Duty 4 Que eu estou trazendo para vocês aqui Que é isso? É o helicóptero que tá me atirando Tô loucão aqui Cadê? O cara lá Ah, deu hit Markson Ó, matei Boa Matei um de sniper, hein Agora quem vai campear Não sabe quem sou eu Ah, que Olha Caralho O cara tá campeando monstros também Pô, quero matar mais um de sniper Olha, velho Eu sabia que ele tava lá Olha Mas eu pensei que não Olha, ele tá lá de novo O vagabundo Segou com o flash Sai daqui Vou matar ele agora Vai morrer seu camper Não dá pra ver ele naquela coisa branco lá Vamos dar a volta A gente tá ganhando A gente tá ganhando Vamos lá Acho que a gente já tirou ele de lá, hein Comecei o Nando Foi só morrer Falta dois kills, cara Opa Acabou Então era isso, galera Se você não for inscrito no canal Cara, não se esqueça de clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Porque você vai estar recebendo Todo o conteúdo que eu tô trazendo para o canal Inclusive muitos vídeos de Black Ops Deixa eu botar esse cara aqui Conseguimos aí um 28 barra 10 Tava matando pra caramba Quis brincar um pouquinho de sniper Acabei morrendo Mas no mais era isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui 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 Obrigado.